Doutor, uma coisa que eu vejo As pessoas terem muita dúvida Eu trabalho com defesa pessoal, com segurança Nós nos valemos muito Do artigo 25 do código penal Da legítima defesa As pessoas tem muita dúvida Se eu entrar um criminoso na minha casa Eu posso mandar bala nele Ele tem que passar a minha porta Eu posso atirar no quintal Eu sei que a insegurança jurídica no Brasil É terrível Vai depender muito do humor de quem ali vai te julgar Vai te processar Mas falando hoje O que a gente tem de garantias legais Para o cidadão que possui uma arma de fogo Possui uma lâmina Ou o cara pega o cara entrando de casa Que garantia legal ele tem? Cara Isso aí funciona assim Existem duas realidades O dever ser e o mundo real Então no dever ser As pessoas se confundem Porque eu sou advogado Então eu sou obrigado sempre A buscar uma resposta técnica Explicar como é que funciona a lei E aí as pessoas questionam Ah, mas você está dizendo que não é para reagir Você está dizendo que o cara vai preso E não sei o que Se reagir e tal Bom, isso aí é a estrutura técnica O que você vai fazer lá na hora É uma decisão sua Eu tenho a minha decisão E a minha decisão é o seguinte Não me interessa Se a arma é registrada Não me interessa Se o O cara fez Ou não fez alguma coisa O fato é que Eu tenho um esposo Três filhas meninas E um filho menino E ninguém vai encostar neles E se pular no meu quintal Eu vou comer na bala Mas isso é uma decisão Que eu tomei Isso é um problema meu Eu assumo as consequências O que não pode É o sujeito achar Que não vai acontecer nada Que está cobertado pela lei E se lascar Então eu sei quais são As consequências jurídicas Eu alerto as consequências jurídicas Mas a escolha É de cada um É aquela máxima Da cadeia eu saio Do cemitério não Então eu não vou pagar Para ver Para esperar Não vou dar o aviso verbal Para Não sei o que não Pulo no meu quintal A bala Foda-se Ah, mas aí você vai preso Pô Mas eu estou preparado Para esse tipo de consequência Essa pergunta Que a pessoa tem que se fazer Até onde você está disposto a ir Para defender sua casa Até onde você está disposto a ir Para defender sua propriedade Até onde você está disposto a ir Para defender sua família E essa resposta é muito clara na minha cabeça Agora Diferente disso É o dever ser É o mundo da lei Como é que funciona O mundo da lei no Brasil Funciona assim Primeiro Que não existe direito A legítima defesa O direito A legítima defesa no Brasil É uma mera excludente De licitude Então Em última análise Você reagiu Você adimpliu o verbo do tipo Você cometeu o verbo do tipo Penal do 121 Que é matar alguém Você matou alguém Então Para o direito Para a polícia Você é um criminoso Você matou alguém Você cometeu um homicídio Você está lá Matar alguém Aí você analisa O crime Ele tem que ser O fato típico Antijurídico E culpável Bom Fato típico está ali Tá Matar alguém Você matou alguém Tá É Foi sem querer Não Não foi Você mirou e atirou Então no mínimo Ou foi culposo Ou foi dólar direto A questão é É antijurídico E aí entra a legítima defesa Ou seja É um detalhe Do detalhe Do detalhe O que eu quero dizer com isso Que você pode estar 100% correto 100% dentro da sua razão Você corre o risco real De ir Rolado ali um botinho de ocorrência Virar um inquérito Você ser denunciado Pelo Ministério Público Você ser pronunciado Por um juiz E acabar num júri popular Aí você pode pensar Não pô Esse cara está exagerando Não lembra do cunhado Da Ana Hickman Ele entrou em luta corporal Com o agressor Tomou a arma do cara E ele defendeu as vítimas E ele foi pronunciado Então o que que acontece Você vai se envolver Num cenário De legítima defesa Saiba que Para as autoridades Você matou alguém Então eles prendem primeiro Para perguntar depois Por isso o protocolo De legítima defesa Que a gente recomenda É o seguinte Participou de um cenário Onde houve troca de tiros Não é um acidente de trânsito Regra de segurança Vá para um local seguro Sai dali Some dali Porque pode ter um comparsa Pode ser uma gangue Pode vir outra pessoa Pode não desenrolar bem Então vá para um local seguro Foi para um local seguro Qual que é o segundo passo? Ligue para um advogado Ligue para um advogado de confiança Ele vai te instruir O que você deve fazer ou não Porque em última análise Você matou alguém E a polícia vai chegar Vai te prender Ah, mas foi Legítima defesa Bom, isso você tem que explicar Para o juiz Não é para o delegado Você corre o risco sim De ser conduzido e preso Existem exceções? Evidente que existe Existem casos Que isso não acontece? Evidente que existe Mas Em última análise Sai dali por questão De segurança Porque se ele tiver comparsas Os comparsas vão chegar E você não vai conseguir Neutralizar todos os comparsas Então teve um evento desse Vai para um local seguro Liga para o seu advogado Ele vai te orientar O que você deve fazer Detalhe A legítima defesa É cercada por uma sequência De mitos Então Ah Outro dia eu atendi um Teve um caque aqui Que invadiram O estabelecimento comercial dele Ele pegou O cara Foi sacado uma arma Ele como já estava Carmo empunhado Ele atirou primeiro Acertou Aqui assim Na parte de trás da cabeça Aí ele estava Assustado Porque Ah Estão falando Que foi tiro nas costas Não É diferente tiro nas costas De tiro pelas costas Tiro pelas costas Exatamente Tiro pelas costas É o sujeito Que está aqui Eu conversando com você Abre a porta aqui atrás Alguém me pega de surpresa Agora o tiro nas costas É esse episódio aqui Você pode estar correndo E atirando Você está participando Do confronto Da mesma forma Mas aquilo que eu falei Para você Não há segurança jurídica No Brasil Teve um evento desse Que dois marginais Em uma moto Atiravam para trás Assim na polícia O policial revidou E o juiz entendeu Que houve excesso Porque segundo ele Os bandidos Não estavam mirando Queriam apenas Assustar os policiais Isso é uma piada É uma piada Então não existe A menor segurança jurídica Agora o que tem que existir É a sua firmeza E decisão Eu sei O que eu vou fazer Para defender minha casa Eu sei O que eu vou fazer Para defender minha propriedade Eu sei O que eu vou fazer Para defender minha família E vou pagar o preço Eu sei qual é o preço E estou disposto A pagar esse preço Também Existe aquele medo Do tiro na perna Do stopping power Isso aí é tudo balela O negócio é o senhor